Bom dia pessoal que nos assiste, trouxe o Nelson Teston aqui, na verdade ele veio, passei aqui e eu estou até um pouco ansioso e nervoso, porque não podia deixar ele passar em branco pessoal. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder me comunicar, para quem não me conhece eu sou o Paulo Henrique, um dos sócios do Luz da Serra, nós estamos aqui na sede do Luz da Serra na Casa Verde estamos eu, Nelson, Jamini, que é a nossa secretária. Olha só, é muito importante, no meu ponto de vista, o que eu quero falar para vocês é o seguinte o Nelson Teston é o nosso avô na energia. O que significa isso? Todo o trabalho que nós iniciamos, lá, isso há 10, 12 anos atrás, em prol da espiritualidade, da autoajuda, do autoconhecimento iniciou com o Nelson Teston. Por que? O Nelson vai estar há mais de 18 anos nessa caminhada e a gente brinca com ele dizendo que ele é a nossa avô na energia, porque tudo iniciou com ele o Nelson foi o professor do Bruno de Mendes, foi o professor de reiki do Bruno de Mendes do qual o Bruno de Mendes fez a primeira formação, que foi mestrado em reiki então fez os cursos de reiki 1, 2, 3 e depois fez o mestrado de reiki com o Nelson Teston então se hoje nós estamos nessa caminhada e vocês nos assistem através dos vídeos nos nossos eventos presenciais, tudo começou com o Nelson Teston então nós somos muito gratos. O Nelson, ele transcende simplesmente a questão de ser um terapeuta de ser um parceiro de trabalho, mas ele é muito mais um irmão para nós do que qualquer coisa Nelson, feliz demais estar contigo aqui e pessoal, nada mais justo do que o Nelson apresentar para vocês eu quero que ele fale para vocês um pouco do trabalho dele porque eu sei que muitas pessoas já mandaram e-mails para nós perguntando, mas quem é o Nelson Teston? Bom, o Nelson além de ser terapeuta e fazer todo o trabalho, ele ainda é escritor mas nada melhor do que ele mesmo falar do currículo dele para vocês Nelson, fala um pouco aí para o pessoal quem é você Bem, primeiro também, estou feliz pela oportunidade a gente vem para conversar sobre o nosso projeto novo e ao mesmo tempo já aproveita Ah, é assim, né? E eu estou feliz porque assim eu tenho oportunidade também de conversar com você que está nos assistindo e que faz parte desse grande público Luz da Serra que eu sei que é um projeto maravilhoso eu aproveito para dar parabéns a você Obrigado, obrigado E toda a equipe porque realmente é algo que me inspira e eu acredito que inspira muitas pessoas o que vocês estão fazendo Obrigado, obrigado Bem, falar sobre o Nelson Teston eu acho que precisaria dizer primeiro que eu nasci em uma pequena cidade uma estância hidromineral Iraí, que muitos conhecem, que é no Rio Grande do Sul e que eu lá por muito tempo eu observava que levando minha vida eu precisava compor algo em mim integrar algo no meu ser que faltava como se fosse um vazio, algo que eu procurava onde está a fonte daquele tipo de sede que eu tinha e gerava um sofrimento a vida não estava muito fácil não, tinha muitos problemas emocionais tinha muitas limitações muitas coisas que eu não sabia como resolver já estava fazendo terapia, me submetendo a terapia na época comecei com 16 anos e o que aconteceu foi que quando eu me mudei para Porto Alegre muitas coisas mudaram eu tive a oportunidade de realmente ter acesso a novos conhecimentos mais tarde eu tinha uma carreira sólida no Banco do Brasil e decidi que não era o meu caminho eu tinha uma missão não que não seja bom trabalhar no sistema financeiro mas não era o meu lugar e aí eu procurei o meu lugar não foi fácil também, tive medos e comecei a trabalhar com o Reiki foi a minha primeira ferramenta de terapia holística entendi, você fazia atendimentos individuais e aí eu passei a fazer atendimentos individuais e aí eu comecei, eu escutei uma voz dizendo você está pronto para ser mestre em Reiki e eu fui atrás dessa voz no início duvidei e quando eu vi eu tinha uma das maiores agendas de Reiki do planeta que legal eu nem sabia disso eu só sabia que eu trabalhava e como é que tu chegou a conclusão de que era uma das maiores agendas de Reiki do planeta? por causa do... primeiro dos anúncios dos jornais e tal uma vez eu descobri, poxa, eu vou reduzir a minha agenda aqui e não cabia e tal e o jornalista disse, nossa, dá uma olhada não tem nada praticamente no planeta e eu estudei com outros professores dos Estados Unidos da Alemanha e eu notava que eram agendas consistentes mas a minha agenda eu cheguei a dar 26 cursos de Reiki num mês nossa, é quase um curso por dia, né? exatamente então isso mostra o volume do trabalho do trabalho e isso me deu muita muito especial transformadora e isso me deu uma chance muito grande de eu observar que eu estava diante de pessoas com outras necessidades e eu comecei a estudar outros modelos eu estudei vários modelos terapêuticos e fui aplicando isso no meu consultório nos meus atendimentos individuais e quando eu vi, eu dominava muitas ferramentas e muitas delas também eu precisei pra mim mesmo eu estava precisando de ajuda então tinha muitas coisas que eu precisei testar eu precisei fazer por mim e aí eu percebi que funcionava pra mim e funcionava pro outro e isso me deixou uma ideia seguinte eu preciso ser muito prático muito objetivo eu tenho uma hora pra atender essa pessoa às vezes ia numa cidade que não tinha ninguém por perto pra atender aquela pessoa eu só tenho uma hora com essa pessoa eu preciso ajudar a transformar a vida dela nessa hora então eu usava tudo que eu sabia baseado no que ela realmente precisava que eu sabia que ia transformá-la um tanto de intuição de sensibilidade é, não tem como fugir da atenção e da conexão e tudo exatamente com isso eu fiz uma trajetória de estudar vários modelos assim, os mais modernos coaching eu estudei várias escolas inclusive coaching você tem várias formações de coaching isso, exatamente daí eu fiz também a última formação que é o Master Coach o último nível me apaixonei por constelações familiares pô, é uma coisa muito legal uma coisa que está muito em voga agora muito em voga nas constelações familiares também passaram milhares de alunos nos últimos dois anos pelas minhas salas de aula pois eu ia te perguntar isso desculpa te interromper quantos alunos tu já tem tu conseguiu catalogar isso, Nelson? eu parei de contar mais ou menos eu acredito porque eu parei de contar seram 26 cursos de reiki por mês imagina com todas essas formações e tu continuando a ser multiplicador desses temas e desses ações que tu estudava perfeito, perfeito eu continuei chegou um momento que eu tinha uns 35 cursos na minha agenda nossa assim, modelos diferentes tu dava 35 cursos 35 tipos diferentes porque muitos eu criei também eu adoro criar aliás eu inventei uma técnica quando conversava contigo que eu vou mais tarde não hoje não nesse vídeo eu vou para a gente focar senão vai ficar longo no próximo vídeo eu posso passar para o pessoal eu acredito que a gente vai bater papo hoje daqui a pouco a gente inventa alguma coisa beleza mas Nelson agora tu falou isso eu não vou deixar passar gente uma dica especial tu podia dar no final desse vídeo alguma coisa tá bom pensa em alguma coisa você merece estamos assistindo então vamos ver se a gente bola ou se bola alguma coisa ou pega lá na caixinha de ferramenta dele alguma coisa ele vai passar para você mas continua você tem que fazer a informação de curso e daí tu tinha um número muito grande de clientes e atendia no consultório e dava curso e a tua vida ia decidir exatamente por missão missão propósito de vida isso sempre me movimentou isso sempre me movimentou lá no início lá por mil novecentos e noventa e dois por aí eu comecei a estudar programação neurolinguística na época se pagava em dólar nossa é porque eu acho que nem tinha tanto no Brasil não tinha no Brasil quase ninguém conhecia mas aquilo me apaixonei porque nós somos linguagem certo o ser humano é linguagem conforme eu vou conversando contigo aquilo que eu vou falando vibra na pessoa que está ouvindo e gera algum resultado gera alguma sensação então nós somos linguagem bem eu falei um pouco mas eu gostaria de amarrar o assunto dizendo o seguinte ao fazer tudo isto eu fiz por curiosidade porque eu tenho uma personalidade multifacetada eu adoro fazer várias coisas e ao mesmo tempo eu queria atender a expectativa do cliente e também porque eu acabei desenvolvendo outras técnicas então eu precisava às vezes daquela ferramenta para entender melhor como eu fazia a minha técnica como eu desenvolvi a tua técnica exatamente para que? para aliviar sofrimentos para diminuir dores emocionais para resolver este vazio para retirar apagar aqueles pensamentos negativos que atordoam a nossa mente de onde surgem como fazer para dominar esse cavalo chucro então trabalhei muito com todas essas questões estou aqui sentado falando um pouco de mim nem sabia que agora eu posso dizer o seguinte que você falou antes no início de espiritualidade eu particularmente eu me considero uma pessoa muito conectada com a espiritualidade e gosto muito do assunto eu escrevi sobre uma conexão com o Anjos o livro sim, sim foi lançado pela nossa editora o nome do livro é A Luz ao Seu Lado e foi um grande sucesso em vendas acho que é a primeira edição nós vendemos se não me engano em 4 ou 6 meses a primeira edição foi no estouro gente claro né como é que uma pessoa que tem um público tão vasto tão grande não vai vender uma edição rápida e a gente já está na segunda edição e foi um sucesso e a gente tem uma boa repercussão não é Nelson nesse livro é e com isto eu não costumo assim falar tanto de mim acho até que já estou falando muito não tá bom fala o que tu quiser Nelson fica à vontade mas enfim como que a gente pode aproveitar esse tempo bom a gente pode então dar uma dica mas você quer falar mais alguma coisa que a gente tem dica deixa para o final não beleza olha eu queria te dizer o seguinte é uma dúvida pessoal uma dúvida que eu tenho né Nelson eu sei que você começou trabalhando individualmente como você falou depois num certo momento da tua vida que fez uma transição começou a trabalhar mais no coletivo e eu te pergunto hoje tu faz atendimentos individuais ou não Nelson não não tem mais não estou fazendo eu adoro fazer atendimentos individuais porque é muito bom né todo terapeuta gosta é porque é um laboratório não é é um laboratório é um laboratório mas é uma escolha de vida e como eu passei a viajar muito eu fiz uma escolha se eu atendo uma pessoa por vez é claro que eu estou feliz realizado e a pessoa também está bem com esse atendimento porém eu vou atender quantas pessoas num dia e aí quantas pessoas quantas centenas de pessoas eu consigo atingir num mês quantas milhares de pessoas eu consigo atingir num mês então a minha missão é com o grupo entendo então aí eu fiz essa mudança porém transferindo a tecnologia daquilo que aprendi nas milhares de pessoas que atendi individualmente nas milhares de horas de terapia passei isso também para o coletivo pô muito legal então aí eu desenvolvo trabalhos nesta área que são exatamente para buscar vários níveis conexão espiritual trabalhar a área espiritual purificar a área espiritual trabalhar a área mental desenvolvendo novas estratégias de pensamento novas formas de a pessoa reprogramar a sua mente para obter mais sucesso mais realização e resolver alguns sofrimentos que bloqueiam e atrapalham o andar da pessoa de ela ser mais feliz mais saudável mais composta mais saudável mais próspera e também na parte emocional oferecendo ferramentas que gerenciam a parte emocional que traz mais equilíbrio que traz mais equilíbrio que traz mais paz que traz mais poder pessoal e aí como nós somos um só sistema tudo está interligado que esse grande sistema consiga funcionar em harmonia como todos nós queremos você que está aí nos assistindo quer isto nós nascemos querendo isto nós que estamos sentados aqui também queremos isto e não quer dizer que porque eu estou falando sobre este assunto que eu tenha alcançado a plenitude a mestria da vida agora eu adoro dizer o seguinte a magia que a gente usa eu sou metido ah, eu adoro nossa, esse negócio eu quero saber como é que funciona eu descubro um pensamento inconsciente meu eu estou lá trabalhando com ele eu quero elaborar ele eu quero trabalhar ele e isso acaba servindo se eu tenho ele outras pessoas têm legal né e se alguém me traz algo nossa este algo se esta pessoa passa por isto alguém também passa se tem um tapete no chão que alguém tropeça nele mais pessoas tropeçarão ou já tropeçaram então vamos trabalhar com esse tapete não se tu vai me permitir pessoal quero dar uma como é que eu vou dizer assim mas não quero contar uma novidade para você sobre o Nelson eu sei que ele não se importa tenho certeza que ele vai concordar com isso o Nelson está entrando muito forte num outro tipo de trabalho onde vai aumentar exponencialmente o nível de conexão com as pessoas que traz uma amplitude gigantesca é imensurável que é o trabalho através da internet tu não te importa eu comentar com ele não não estou estou de fraldas o Nelson está entrando mas está entrando muito bem muito forte dentro da área de marketing digital e em breve vocês terão novidades sobre a questão de cursos online do Nelson testou que algumas técnicas não tem como ser a distância através de uma plataforma EAD e através de um curso digital um curso virtual mas algumas técnicas sim dá para desenvolver dá para aperfeiçoar e ele está entrando muito forte como nós já fizemos esse trabalho ele também está entrando nisso agora tem uma coisa que é fato que eu quero que você saiba que nada substitui o presencial porque quando a gente fala de energia né Nelson a gente sabe que a conexão quando tu estás próximo da pessoa quando tu entra dentro do campo de energia da pessoa tudo se revela para ti as coisas acontecem tu consegue através dessa conexão saber até o que outra pessoa está sentindo como ela está sentindo e ver qual a melhor maneira de ajudar claro que às vezes isso se torna inviável daí a ferramenta do virtual funciona muito bem mas volto a dizer se você tem a oportunidade de fazer alguma vivência alguma experiência faça porque eu tenho certeza que você merece esse carinho quando você vem fazer uma vivência um curso um curso de imersão seja o que for você merece um presente que você está dando para você certo? bom agora pessoal vamos a dica do Nelson Testão pode ser Nelson? pode conta aí o que tu tem na cartola para nós ok antes de mais nada só quero lembrar o seguinte que as duas formas de conexões são fundamentais eu aprendo muito por EAD eu tenho vários cursos que eu estou inscrito em EAD inclusive claro do Luz da Serra alguns nossos eu quero jogar confete para vocês mas é uma verdade eu só estou fazendo cursos EAD para levar este conhecimento a pessoas que estão aguardando também por incentivo e por perceber essa mágica maravilhosa de conexão que vocês fazem com as pessoas e que me inspira ok? bastante obrigado mas é que é a verdade é a verdade nós seres humanos passamos às vezes nos dispersando demais de situações que nos chamam a atenção é um programa de TV que não tem nada ela foi feito de um jeito atraente e a gente parou e deixou de fazer algo importante os anos passam e muitas vezes notamos que dá aquela sensação de pouca realização bem eu vou falar duas coisas necessárias que são dicas chaves que eu uso e que funcionam muito bem escreva isso numa folha pendure isso por algum lugar coloque isso no teu celular na área de trabalho do teu notebook onde você quiser é o seguinte a pergunta é pra si mesmo o cérebro não resiste a perguntas então faça a seguinte pergunta o que eu estou pensando agora é o que eu deveria estar pensando? quando você faz essa pergunta imediatamente você tem uma resposta se você está focado no que interessa ou se você está voando à toa como o vento levanta ok? então eu vou repetir por que é importante fazer essa pergunta? porque você redireciona o cérebro para aquilo que realmente é importante ok? onde você pode usar isto? você pode usar isto em qualquer lugar na profissão no teu dia a dia na hora de você reorganizar a agenda quando você nota que ficou dispersivo quando você não sabe o que fazer no momento pergunte pra si mesmo o que é que eu deveria estar pensando neste momento é uma maneira de dar foco é uma maneira de redirecionar a mente para aquilo que interessa eu utilizo isto em qualquer momento até enquanto estou conversando é normal a mente tem vários pensamentos então a hora que eu criei ali uma ideia eu anotei disse pra mim mesmo registra essa ideia pro cérebro capturá-la e o que que interessa agora? deixa eu ver a gente estava batendo papo claro ok? depois eu vou anotar a ideia ok certo? claro que tem algumas que perdem depois mas esta eu não perdi essa é uma dica a outra dica se refere a quando você está se sentindo enfraquecido sabe? diante de um problema diante de uma situação difícil aqueles momentos assim que estão pesando sobre os ombros o que eu vou falar pra ti não necessariamente resolve os assuntos do planeta porém eu vou te afirmar o seguinte quem usa sabe que funciona é uma dica que eu também uso e uso sempre e hoje eu usei já ok? que é o seguinte notou que está perdendo força você pode criar um comando mental e dizer o seguinte pra si mesmo eu tomo o meu poder de volta por que precisa dizer isto? porque precisa ter uma consciência do seguinte se eu estou enfraquecendo eu estou transferindo poder pra algum lugar é pro caminhão que está fazendo muito barulho lá na frente e está me dispersando não estou gostando é... sei lá está frio e eu não estou com a roupa adequada e com isso começo a ficar desconfortável porém eu preciso estar focado no que interessa então eu tomo o meu poder de volta eu não vou perder o meu poder pro frio não vou perder o meu poder pro caminhão que está num outro mundo eles estão fazendo outras coisas não é comigo não é nada pessoal claro então a ideia é essa eu tomo o meu poder de volta e com isso eu me alinvo e com isso eu sigo são duas frases que eu usei linguagem a primeira linguagem é PNL, Nelson? é... linguagem não necessariamente é PNL mas a PNL estuda muito isto certo evidentemente ok então são duas linguagens que o cérebro não resiste se você... esse vídeo vai ser repetido, né? então a pessoa vai ter acesso ao vídeo mais vezes? com certeza então quer pegar a dica de novo depois vai até o final do vídeo escuta que tempo vai escutar e depois volta e anota legal, gente bom quero agradecer imensamente ao Nelson dizer pra vocês que nós estamos com algumas ideias alguns projetos pra esse ano e num desses projetos o Nelson vai participar a gente quer envolver ele nesse projeto então o motivo dele estar aqui também é no dia de hoje pra fazer uma reunião comigo com a Patrícia e com o Bruno e quero demais agradecer você que nos acompanha agradecer o Nelson a Jamile a secretária da Casa Verde a Jamile quase não falou mas... nem deixando ela falar a gente não deixou ela falar eu gostaria que pelo menos ela se apresentasse pra vocês, né? eu sei que é no finalzinho do vídeo mas tudo bem, né Jamile? pra vocês saberem quem é a Jamile e o contato de vocês aqui no Luz da Serra na Casa Verde é a Jamile Jamile deixa eu perguntar o pessoal e o pessoal que vai ser olá pessoal pra quem não me conhece então eu sou a Jamile cuido aqui desse espaço maravilhoso e quero dizer pra você aproveite muito essas dicas, hein? obrigada Nelson pela tua visita é sempre um prazer conversar contigo porque já deu pra perceber, né? tenho conhecimento e tanto então aproveita aí as dicas e é isso aí é uma satisfação estar conversando com vocês dois obrigado, obrigado também fiquei muito feliz que você está aqui junto conosco e dando esse suporte porque tudo é vibração verdade nós dois conversando é sempre uma energia maravilhosa sim aí veio o Jamile e teve um novo circuito com certeza e é um circuito muito agradável e é uma traga de energia muito boa é isso mesmo pessoal quero agradecer novamente dizer pra vocês pra acompanhar nosso canal pra acompanhar os vídeos que a gente posta a gente faz isso com muito carinho e eu tenho uma ideia aí futura de fazer mais algumas entrevistas com o Nelson então se você gostou dessa entrevista por favor nos acompanhe nas outras tá? um abraço pra todo mundo e até breve